Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bumi Boop Bata brasileiro Mana a Forces Polizeu caras Boa, pois, pois Ok, ok, ok Xa, vamo da Compa de Infector vez 3, 2, 1, VIMA Polizeu, dou licença para chegar Esse totalion abóbado eu já vou matar Porque a sua ritma não é bacana Hoje seu corpo vai no chão, meu nome é na calçona da fama Porra, eu faço rap no papatinho Cê tá entendendo pra me botar o tempo vinho E é por isso que você é um otário Me chama de agora que eu mato antes de eu roubado É, faz o seu nome, calçada da fome Teu pai sentado na calçada com o bome Aí, tá brincando, cê quer gastar Não vai conseguir, você tá com o nome lá Eu vou pisar, pisotear, rima em brasa Comprou uma tartaruga e roubou o casco Só pra dizer que tem casa Aí Rima de 3, 2, 1, rima Tá com fome, mano, aqui nessa disciplina Lembre-se que tá com fome, mas tá com fome de rima Por isso que agora você vai entender Vou te mostrar uma pimenta bem mais forte que você Rima de 3, 2, 1, rima ... 3, 2, 1, rima Você quer fala de pimenta, só que cê não argumenta E a polícia nessa base eu sei que cê não se concentra De verdade entendeu? Que a mente cava não é pente que nem pimenta Ou de queima mais do que lava Não, não, pente não chegar pimenta à base Infelizmente você vai ficar no quadro Fui que nem é vincir na galera E se você mexer minha calanha, o outro se vê com esse ponteiro Fala pra caralho, vai arrumar um trabalho, toma rumo na sua vida Você vai me mostrar uma pimenta mais quente, que porra é essa nevista caberola do cu adida? Desde porra é eu, mas adora Você é fraco, por isso que vai teimar e com turismo Até porque pimenta no cu dos outros é refresco E você não é ligeira, hoje é cabelo de gelo de bota na filhadeira Cabelo de gelo, toda descabelada parece a selicampeão Você vai perder, normalmente é a gula, se você tá congelada, toma o especial da gula Primeira rádio daquele jeito Olha, agora a gente pequena não falou, mano Gritou pra uma, não grita pro outro O direito de quem começou, calma Parou só pra cá, achou que foi Levisque e Black Panther, família Tá bom, tá bom, tá bom Parou só pra cá, achou que foi Tome de Malagueta, família Tome de Malagueta com a zero, Marat está acabado, tudo que vem Tome de Malagueta, tudo que vem Tome de Malagueta Tome de Malagueta, pra matar Trapa, uma informação que eu não passei pra vocês Eu quero uma Gakidama pro round, então levanta a mão, vem Vem, é uma Gakidama pro round, vem Vem, vem, vem Vem prazo, vem prazo Vem prazo, vem prazo Vem prazo Vem prazo Que ela assim, que ela assim, a pauta Que ela assim, ela tá lima de felt Trilha de 3, 2, 1 Auchque partly Melvaneta, tu tá ligado e eu te farto no meio Cê tá ligado que tu acabei Quando era pequeno tua mãe nem te tava o seu No te own, tu não entendei por que é sem receio Cê tá ligado que o verbo é sem treio Hoje você tá no Rio, cê vai acontecer O bom de domingo sem treio Quando você fala no YouTube Você tá ligado que o senhor é o Tormente Engajando nessa bitch, pode ser de Oceca, passa em toda a vertente Contraperde porque a gente é quente, malagueta não é mais deprimente Eu te matei porque nós é urubu e tem duas carnes da frente, trabalha na frente Bitch daqui, uma casca de tartaruga Eu te mato no grill, sua irmã foi vagabunda Colei o vento da sacanha nessa pista Coloquei o black pro alto e cala a boca do racista Ele tá achando que ele sabe demais Eu vim de longe, vim de São Paulo E com esse cabelinho eu achei o chamoel de São Gonçalo Eu não sou o chamoel, chamoel parece até tu Ele passa delineado no olho da cara e tu passa no olho do teu cu Não sei o que, não sei o que ela E eu tô na pista, ninguém gastou teu cabelo Que argumento, porra, racista Cala tua boca, meu mano, você sabe que agora Eu te mostro proceder Até porque eu não passei delineado E sou bem mais homem do que você É, na postura, né? Na postura, né? O que é que eu faço? Sabe que agora a Elsa de boa Descabelada não, isso daqui é a Ju, mas a verdadeira Nevoa Neou o caralho Eu vou te mandar pro ML Isso daí, antigamente o dia foi o Tizunani da Rochelle Vou te gastar Aê, Rio de Janeiro, gerou teflou Eu tentou lançar o Nevoa, mas acertou no mijô Ooooooo Nevoa, o que é o que é? 3, 2, 1, Viva! Mas agora eu tô batendo, sabe que eu mando punch Deixa comigo que eu sujo nem minhas mãos de sangue E toque o seu pescoço na navada Até posso delineado E eu posso usar o otário da batalha Vai se suicidar, não pode Tacou o Nevoa no cabelo Que o pai foi na boca e voltou com o Nevoa no bigode Aaaaaaah! Yau! Yau! Não parece até o Julius, mas não passa Ontem faz o céu vai com o bigode Eu tenho... Ei! E se for meu parceiro em turista Fim comigo, vai ter um veão Hoje vai ter um veão no meu bigode Porque hoje eu te danço em pó Você é cato Não tem uma disciplina Eu não sou buracão Eu sou os Buracão Katrina! Os portanos! Os portanos! Os portanos! Parulho no dedo, mano! Lutou para a onda e luta para o outro! O direito de quem começou o round! Pelo avisar o família, essa é a hora! Parulho só para quem achou que foi malagueta e dorme de família! Pelo, não! Tá bom! Levis que Black Panther panina! Pelo, pelo! 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 Pelo, 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 pelo! Tô só assistindo, um bagulho doido. Temos aqui, chegamos! É isso aí que vocês querem mesmo? Então se fosse que vocês querem levantar a boquinha de Jepotologia Vem, solta o rico aqui Nossa, esse vídeo é foda Eu quero isso Batalhado com o LCA, energia Que a gente quer que o ano chame de JHD O cara bate o baixo, o ataca tudo a pôs! Mas ninguém vai escorrer JHD Pum, pum, pum Vai pair o cara Ei, cara Dore o seu cara Dore o seu cara Pum, 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 pum Ei permite, falou de tsunami tudo bem Porque eu não tá fechando com uma onda Mas sim, porque tu guisseu numa Wade agora Quando eu to morre e mano eu me torno uma ronda Cê me entendeu? Por isso que, agora na batida, alguém fica te tromba Até porque mano, você é um tsunami, só que dá sua cara Hoje eu tô tirando onda Você tá tirando onda, de verdade você sabe que a rima não é decorada Tá tirando onda, tô te tirando panela Pra mostrar que a Levinsky não trate, não rima nada Olha só como você toma pancho E de verdade você tá ligado com rima no instrumental Enquanto você tá focando em rima, tá dando onda Eu sou Pico e João Frango, sempre eu ganho no final É, é, tudo bem, por isso que agora mano Hoje eu não frango, a minha rima vai reter forno Até porque mano, o ano em torno Já que você tá no frango, hoje eu te boto no forno Ei, você é, sabe como é a terceira? Olha só que eu posso, não consegue Você falou que é a J, hoje parece dois frangos Vou parar no meu banquete Vou parar no seu banquete, de verdade você sabe que eu mato esse animal No caixa aí em cima do bicho, eu represento minha sítio Por isso, tua mente já vai causar o seu funeral Malangueta com o domêncio, é uma dupla com o rugal Me junta com outro flanco e pega o teu especial Enquanto você pensa que você vai me achar Eu vivo no RJ, essa porra é quarenta graus 3, 2, 1, rima O RJ é quarenta graus, mas você moleque Eu vim mostrar o lado que é mais frio nesse rap Então vai entender, nessa disciplina hoje é meu funeral Fora o batalha de rima É claro o batalha de rima É o seu funeral quando você tá na esquiva Realmente era o seu funeral que você tivesse percebido Tava morta pensando que tava viva Então, você não entendeu? Eu já rimei duas, mas o beat vai virar essa e a esquiva Eu não tenho culpa se você vê os SB Pra chegar no Rio de Janeiro e com o desaspectativo Irmão, eu não conheço diferença meu parceiro Eu conheço que agora eu tenho uma cicatriz Que se todo eu sou o que eu sou Eu rimo o que eu sou Em qualquer estado do país Não interessa se é No Rio de Janeiro, se é São Paulo E eu te mostro que você é moleque Porque em qualquer lugar eu mato Eu sou um rap Eu não tô fazendo essa porra Independente do CEP Então é o seu CEP Então é melhor você pegar o número em CPF Não sei o que você fala Que só rima é a sua brecha Não manda uma rima boa Eu perdi o do Masterchef Ou então Cê calma com o fácil essa vertente Você não entendeu Que eu faço lá ver a cidade Hoje o seu mente vai cancelar o seu CPF Porque tem você até na carteira de identidade E os partanos Os partanos E o número do terceiro áudio Tá doido ou doido, irmão? Cês ouviram a irmã dizer Me sigam que eu tô falando Grita-porpo direto que começou Barulho só pra quem achou Que foi o Levisque, família Parulho só pra quem achou Que foi o Tormit, família Tô te merecendo aquele jeitão Tormit, malagueta pra próxima O meu ovo O meu ovo vai ficar na minha casa em São Paulo Vai, ó Tá cortado Tormit, malagueta pra quem achou Tormit, malagueta pra quem achou